É isso aí rapaziada, RGC na área, vou mostrar para vocês aqui como é que está o andamento aqui da obra galera, estou sem tempo, mas vídeo rapidinho aqui, curtinho, só para vocês verem aqui aqui já foi arrancado o teto velho, já foi feito aqui, vou mostrar para vocês aqui teto novo já foi feito, vou mostrar para vocês aqui, só mostrar para vocês aqui o plador aqui que já foi pintado, vou até virar a câmera aqui para vocês verem, olha rapaziada, tem uma galera aí que estava na dúvida sem saber se a colagem da placa funcionava, vou mostrar aqui, os bolinhos de massa aqui olha como já está aqui, está vendo aqui é a sequência da colagem, tudo isso aqui vai ser colado ainda está vendo, essa parte de baixo, acabei de fazer o teto aqui com a equipe aqui do arejeceiro ali já tem outro tetinho, agora aqui vai ser colado, vendo, que nem eu falei para vocês está a placa ali, está vendo, aqui eu vim dando a continuidade aqui aqui Obrigado. Obrigado. Obrigado.